Vamos dar lembranças pra todo mundo? Oi, manhã! Oi, manhã! Oi, família! Um beijo pra você, cliente da Eviline Cozinha. Feliz Natal e um próspero ano novo, um ano novo maravilhoso. É o que nós desejamos pra você, junto, a família Eviline manda pra você, transmite pra você ótimos fluidos, gente. E esse bom astral, gente, é o ano todo aqui na Eviline, viu? Ele tá falando baixinho, tá de manhã, tem coisa na metade, aí é outro problema. Agora a gente quer mostrar a qualidade que a Eviline traz pra você. Podemos começar falando da fábrica um pouquinho? Podemos, vamos começar falando da fábrica. Falar rapidinho da fábrica, olha, a gente vai, tá vendo as imagens da fábrica aí. Uma fábrica maravilhosa aqui em São Paulo, em Itaquera. Tá aqui, na minha opinião, o maior diferencial, tem uma fábrica aqui pertinho, você vê que o produto final está em uma de nossas lojas com excelente acabamento. Na sua casa, ele vai perfeito, gente, isso é muito legal. E esse é um super diferencial. Bom, você já viu uma cozinha linda como essa, como dá pra planejar, pequeno espaço, grande espaço, você tem aqui ótimas ideias na Eviline. Bom atendimento, o mundo já sabe. Sempre pensando em cozinhas planejadas ou armários planejados, saibam as medidas em uma de nossas lojas, pra que a gente possa fazer um orçamento pra você. Você confirmando esse orçamento, é óbvio, nós vamos até a sua residência e confirmamos todas as medidas no local, tá? Vamos lá, um exemplo aqui, um armário como esse. Uma cozinha com fórmica próstata, altura de armário superior exalto, de 1,8m, fazendo com que a cozinha chegue até o teto. É uma cozinha bonita, tá? Ela está planejando de forma adequada, tá? Ela sai 5 parcelas fixas de 8, 2, 9, preço, sem granito, sem elétrico doméstico, sem os aramatos que nós vamos mostrar agora. Ouça o aramado, corre pra mostrar o aramado, ai que bonito, olha que chique um aramado como esse. Você tem aqui a Neviline, claro, complementar, você vem pra cá e faça um orçamento. Vamos aos endereços. Aqui na área de serviço, nós vamos falando dos endereços, quando você vai vir numa área de serviço maravilhosa. Lá sempre tem terceiro piso. Loja 330, o telefone de lá é 6222-2829. Casa imóvel aqui em Pinheiros. Duas lojas, uma no piso superior e uma no piso inferior, 38120204. Entelar, ele fica em dúvida, dentro do caso de companhia, loja 14. Loja 14, 67223188. Tudo isso e muito mais, não gosto, hein? Tá bonito, aqui é a Neviline. E a Neviline 44609, ela esqueceu, gente, eu tenho certeza que ela esqueceu. É da fábrica? É isso aí. É a Neviline.